Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Forou do sol pra casa e nem empore Porque a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do Botafogo News No programa de hoje você vai ter a cobertura completa Da classificação do Botafogo Depois de nove anos para a segunda fase da Copa São Paulo Tem preparação pro Paulistão e muito mais pra você conferir Aqui no canal oficial do Botafogo no Youtube Youtube.com.br TV Botafogo Oficial Portanto, sem perder mais tempo Vamos agora curtir direto quais são os destaques do programa de hoje E olha só, você pode participar do nosso programa Fazendo essa interatividade do outro lado da telinha Mande um e-mail para imprensa arroba botafogosp.com.br Ou a sua mensagem através das redes sociais Com a hashtag TV Botafogo Pelo Twitter, pelo Facebook Você vai ter o seu abraço, sua mensagem Transmitida aqui no nosso Botafogo News O assunto agora é futebol americano Afinal de contas o Botafogo Challenges Realiza uma peneira no mês de janeiro Para encontrar novos talentos Para a equipe de futebol americano do Pantera Após apresentar sua nova diretoria E o seu novo escudo Botafogo Challenges Segue se preparando para a temporada 2015 Agora, o Pantera busca por reforços Nos próximos dias 24 e 25 Acontece o tryout Para a seleção de novos jogadores A seletiva será realizada na Cava do Bosque E qualquer pessoa que queira jogar no Challengers Poderá participar No sábado, dia 24 A partir das 2 horas da tarde Acontece o teste físico Que vai apontar a melhor posição para o candidato Já no domingo, com início às 9 horas da manhã Será realizado o teste técnico As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da equipe www.challengersfa.com.br Lembrando que o Botafogo Challenges Disputará na temporada 2015 A Supercopa São Paulo Competição, que é o atual tri-vice campeão E o torneio touchdown O campeonato brasileiro da modalidade O campeonato brasileiro da modalidade Olha só, e atenção você que comprou a camisa oficial do Botafogo no ano passado ou você que vai comprar a camisa da Adidas para a temporada 2015, o Pantera Shop e está agora personalizando essas camisas, com o número e o nome que você preferir. Veio a máquina, os materiais, então a gente começou a silcar, a colocar nome, número, enfim, personalizar a camisa do torcedor botafoguense. Ele pode vir comprar uma camisa nova, se ele ainda não tem, tanto a listrada quanto a branca, ou então trazer a do ano passado também, que a gente não tinha essa possibilidade de fazer no ano passado, esse ano a gente já tem, então pode trazer ou compra aqui na loja ou traz de casa e a gente personaliza. O número sai R$8,00 por número, R$3,00 por letra. E aí a pessoa escolhe como ela quer colocar o número e o que ela quer escrever, o nome, apelido, sobrenome, aí fica ao gosto do torcedor. Tanto as camisas de jogo, branca, listrada, ou as de goleiro, ou então a de treino, que o material permite essa personalização. Então a gente está fazendo no período da tarde, da 1h30 a 5h30, com a presença do cliente, que é interessante ele ver, se está ao gosto dele certinho. E essa semana agora a gente vai ficar todos os dias na parte da tarde fazendo. É rapidinho, é coisa de 5 minutos, até menos, e aí o cliente já sai com a camisa dele pronta para usar. Muito bem, agora chegou a hora de falarmos de Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Botafogo fez a lição de casa, goleou o time do Independente do Pará e se classificou, depois de nove anos, à segunda fase da Copa São Paulo. A TV Botafogo esteve lá em leme e mostra agora como foi a goleada de 4x0 do Fogão. Apenta o árbitro, começa o jogo aqui no Estádio Municipal Bruno Lazzarini. Vem mais o Botafogo, Mike, no cruzamento, agora passando para trás e o gol! É do Pantera! No cruzamento do Mike, o gol foi contra. Gol contra para a equipe do Botafogo. Eric, camisa 14, tentou cortar o lance e marcou contra os 5 minutos de jogo. Arrisca, Eric, você bate bem de pé na esquerda, arrisca, Eric. Fez o toque, é para o William. Vamos, William, capricha na trave, Isaac! Gol do Pantera! É gol de atilheiro! É gol de atacante oportunista, Isaac Prado marca o quinto dele na Copa São Paulo. O William recebeu o passe, bateu, a bola bateu na trave. Que fazem, meu amigo! Mas ela sobrou caprichosamente nos pés do artilheiro Isaac Prado. Vai sobrar para o Pedro. A bola é com você, Pedro. Manda para o gol, Pedro. Chuta, é para o Isaac. Capricha! Gol! É, é, é do Fogão! Isaac Prado de novo! Ele marca o sexto gol dele na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Pedro está lá para receber, também está o Eric. O lançamento é feito, faz Pedro, aproveita, vanda Pedro, manda para o gol. Passa pela marcação, abriu para o Eric, chutou e o gol! Gol! Alto, tricolor! Eric! Eric, camisa 18! Que jogadaça agora! É a jogada do time sub-17. Pedro, limpou a marcação, deu toda a jogada para o Eric. E na habilidade, ele teve frieza, bateu de pé na esquerda no canto para marcar o quarto gol do Pantera. Quatro, o Botafogo! Zero, independente! E agora, ergue o braço! O árbitro do jogo! Foi um jogo difícil no sentido do horário, né? Desgastante para os atletas, não só dos nossos, como da equipe adversária. Tivemos um volume de jogo muito bom no primeiro tempo, porém não concretizados em gols. E no segundo tempo, tivemos um volume bom e concretizamos algumas bolas. Poderia ter feito mais, né? Mas, felizmente, acabamos fazendo um placar. A gente está sempre mais composto, né? O time jogar mais próximo, procurar jogar mais com a bola curta, de vez que ficar fazendo tanta bola longa. Principalmente, se jogar num horário desse aqui, para você não ter um desgaste maior. Porque quando você fica com a bola, você não cansa, né? Então, temos que trabalhar bastante isso daí, para que não aconteça esse tipo de situações, para que a gente não saia desgastado como estamos saindo nos jogos. Olha, as bolas estão chegando, né? E estamos criando. E o Isaac está sempre bem colocado para colocar essa bola para dentro. Então, ele é um centroavante nato. Um jogador que sabe jogar dentro da área, finalizador. E está sabendo aproveitar as oportunidades que ele está tendo. Em caso de falar que é um crescimento da equipe, a gente, a nossa preparação foi muito curta. Os atletas se juntaram todos em pouco tempo, né? Então, tivemos aí três ou quatro amistosos. Estamos encaixando a equipe dentro da competição. É muito difícil, né? Até porque eu não conhecia características de jogadores. Estou conhecendo agora, jogando, né? Mas, felizmente, estamos conseguindo fazer os resultados e está sendo satisfatório. O gol saiu naturalmente. No comecinho, a gente fez o primeiro, né? Que deu uma tranquilidade. E, graças a Deus, conseguimos fazer mais um segundo para ter uma boa vitória. Agradeço a Deus por essa boa fase. E, segundo, meus companheiros, né? Como eu já havia dito antes, sem os meus companheiros, sem os meus parceiros, tanto a zaga quanto os volantes, o time inteiro. Sem eles, eu não teria feito os gols. E eu agradeço todo o elenco por esses gols. E agradeço a Deus por ter dado essa vitória para a gente, por ter nos abençoado nessa campanha na primeira fase. Bom, e a gente traz agora para você que está curtindo o Botafogo News, resultados, né? Desta última rodada, Grupo H da Copa São Paulo. A goleada 4x0 do Botafogo para cima do Independente do Pará. E a vitória do Lemense pelo placar de 2 gols a 1. Você confere agora também a classificação. Como ficou o Grupo H, você percebe aí que Botafogo e Lemense fizeram exatamente a mesma campanha. Sete pontos em três jogos, o mesmo número de vitórias, o mesmo saldo de gols, gols marcados. A diferença é que o Pantera não teve nenhum atleta com cartão vermelho. Esse era um dos critérios para o desempate. Enquanto que o Lemense teve um jogador expulso ainda na primeira partida da fase de classificação desta Copa São Paulo de futebol júnico. Com isso, Botafogo passa em primeiro no Grupo H e o Lemense também pela sua campanha passou como segundo colocado dessa chave para a próxima etapa da Copa São Paulo. A gente confirma agora quais são os jogos da próxima fase. Começando, claro, por Botafogo e Botafogo do Rio. É, o encontro dos xaraços, os times homônimos, acontecerá já nesta quarta-feira, 4 horas da tarde, novamente em Leme com transmissão aqui da sua TV Botafogo. Seguindo com os outros confrontos, os 32 clubes restantes na Copa São Paulo, Paraná contra o Grêmio, o Goiânia contra o Linense, Bahia contra o Fluminense. Vencedor dessa partida vai encarar o Botafogo ou Botafogo do Rio. Torçamos que seja o nosso Botafogo nas oitavas da Copa São Paulo. Ceará contra o Palmeiras, Esporte contra o Ituano, o Curitiba contra o Vitória da Bahia, Cruzeiro contra o Vasco da Gama, clássico brasileiro, clássico nacional, o Flamengo contra o Taboão da Serra, o Havaí contra o Atlético Mineiro, Criciúma enfrentando o Lemense, o São Paulo enfrentando o Atlético Paranaense, Corinthians pegando o Grêmio lá de Presidente Prudente, o Goiás encarando o Guarani, São Caetano e Inter de Limeira, e fechando aí, portanto, a segunda fase, o Figueirense contra a equipe do Mirassol. Bom, para fecharmos o assunto Copa São Paulo, vamos reviver aqui como é que foi a caminhada do Botafogo até chegar a esta classificação, a segunda fase do torneio. Após nove temporadas, o Botafogo conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa São Paulo de Júnior. O Tricolor ficou com a primeira colocação do Grupo H, com sete pontos, após uma vitória na estreia da competição sobre o Fortaleza, por 4 a 2, com três gols de Isaac Prado e um do polivalente João Vítor. Gol! Na segunda rodada, o Pantera precisou suar para conseguir um empate por 2 a 2 com o Lemense. Jogando em casa, o time de Leme conseguiu abrir 2 a 0 no placar, mas o Tricolor buscou empate com gols de Alex em cobrança de pênalti e mais um de Isaac Prado, o seu quarto no torneio. A classificação foi garantida com uma goleada por 4 a 0 sobre o Independente do Pará. O time do técnico Rodrigo Fonseca abriu o placar com um gol contra no primeiro tempo, enquanto que Isaac Prado fez mais dois e Eric fechou o placar na segunda etapa. Com a vitória do Lemense sobre o Fortaleza por 2 a 1, Botafogo e o time de Leme empataram no número de pontos, saldo de gols e gols feitos. Assim, o desempate acabou indo para os cartões vermelhos. Como o Lemense teve um jogador expulso na primeira rodada da competição, o Tricolor acabou ficando com a primeira colocação. Agora o Botafogo enfrentará o seu xará, o Botafogo do Rio de Janeiro, na fase de mata-mata. O time carioca ficou com a primeira colocação do Grupo G, com duas vitórias e um empate. Destaque do Botafogo na competição até agora, o atacante Isaac Prado já tem 6 gols e é um dos artilheiros do torneio. O Tricolor quer avançar na competição e, quem sabe, repetir 1983, quando o time de Zé Carlos, Martinelli, Raí e Marco Antônio Boiadeiro ficou com a segunda colocação da Copinha, ao perder a final para o Atlético Mineiro, por 2 a 1 no Paquembu. Futebol profissional também é destaque no Botafogo News. No último sábado, o Pantera realizou o seu primeiro jogo treino, enfrentando a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Ainda sem os últimos reforços contratados, com a base da equipe que foi vice-campeã da Copa Paulista, o time acabou perdendo por 3 a 0. E o técnico Alexandre Ferreira faz um balanço sobre essa partida e projeta a sequência da preparação do Botafogo para o Paulistão. São jogos importantes, porque é nesses jogos que a gente avalia, mesmo nessa situação com o Novo Horizontino, a gente utilizou o time que vinha participando na Copinha pelo fato de a gente não ter ainda em mãos os atletas que foram contratados. Estão em um período ainda de readaptação, estão em um período de trabalho físico muito forte. Então a gente utilizou essa equipe na primeira etapa do trabalho. E na primeira etapa a gente gostou, gostamos da movimentação, a gente teve bastante chance de gol. Na segunda etapa, em virtude de não poder estar contando com esses atletas ainda, que apresentaram um pouco depois, a gente teve que utilizar alguns meninos da base, que não foram para a Copa São Paulo, tão natural. Meninos que muitas vezes não estão acostumados, é a primeira vez como profissional, então a gente acabou tomando os três gols. Faço um balanço positivo em relação, principalmente, a essa equipe que jogou na primeira etapa, pelo futebol que eles demonstraram. Porém, claro, acaba no final esse resultado que não nos agrada, até mesmo porque eu vivo brigando e discutindo que a gente está sempre em busca de vitórias. Nessa semana a gente já libera esses jogadores contratados, os novos jogadores, um trabalho mais voltado à questão técnica e já até à questão tática, já vão ser inseridos nesses trabalhos. A gente aguarda a contratação de mais alguns jogadores, é um momento complicado até que o futebol brasileiro vive em relação à contratação. A gente vê o esforço da diretoria, a gente sabe da dificuldade que está tendo, porém, os esforços estão sendo grandes para que a gente possa trazer bons nomes para poder estar recompondo a equipe para o Paulistão. No sábado tem o jogo da volta contra o mesmo Novo Horizontino. Rodrigo Andrade, Liel, esses jogadores você já pretende utilizar ou ainda é cedo para contar com eles, por exemplo? A ideia é que a gente utilize pelo menos um tempo, até para que já comece a dar ritmo de campo, ritmo de trabalho, ritmo de questões táticas para esses jogadores em relação ao que a gente pensa para o Paulistão. Então a gente pensa, junto com o Luiz Fernando, é claro, é o momento que a gente faz um trabalho muito pesado, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai a campo não se existe, não se tem como dosar e tem que ser um trabalho muito forte, a gente correria o risco de ter alguma lesão em relação a esses atletas, que vem principalmente num ritmo de trabalho muscular muito extenuante, porém, a ideia é sim de colocar aí alguns minutos que a gente ainda vai decidir para que a gente já possa dar uma sequência para eles. E chegamos ao final do Botafogo News desta segunda-feira à noite. Prometemos voltar na próxima quinta-feira à noite no canal oficial do Botafogo no YouTube. Acessem youtube.com.br tv Botafogo Oficial. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima quinta-feira. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela, vermelho representa O sangue do Pantera, nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colômbio, solta, cansa e mentore Porque a galera do Pantera não é mole I'm Chris I'm Chris I'm Chris I'm Chris I'm Chris Obrigado.